Espere só um minutinho, o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo né? Então hoje vai ser um vídeo de explicação e quem vai explicar pra gente é o Roger Ele tá lá nos estúdios do canal, então olá Roger E por que assim parou o canal? Explica pras pessoas que estão assistindo Bom dia, primeiramente Não tá tendo mais vídeo no canal por causa que o Otávio está tendo muita lição, muitas provas Que agora é esse momento de prova E muito mais coisa, sabe? Mas ele agora voltou, ele vai continuar gravando vídeos, tá? Assim que der, ok? Então vamos voltar lá com o Otávio E vai ter até uma brincadeirinha Uma palavra e uma música roda É verdade, Roger Agora vai ter a brincadeira Uma palavra e uma música Vamos nessa Olá pessoal Vamos lá brincar Então qual que é a primeira palavra? Hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Yes Qual a outra palavra? Cachorro Au au au, meu cachorro é tão legal Au au au, meu cachorro é tão legal Au au au, meu cachorro Amor Amor, amor, I love you Amor, I love you Amor, amor Você pensa que é assim, meu cachorro é que eu vou Nananana, mamãe A última Vinte e quatro Vinte e quatro horas por dia Fala de mim Vem sem mim Vinte e quatro horas por dia Isso Gente, esse vídeo foi muito curto, tá? Então se vocês gostaram Dá um like Se você no canal E qualquer dúvida Põe aqui embaixo Nos comentários E não se esqueça de deixar aquele like grande, tá? Pra mim Então, beijo E até a próxima Fui 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 Fui